Não porra, mas tipo assim Não porra, não, mas cê virou meme porra Não foi, a sangue que divulgou pra caralho Porra, sou grato pra caralho Os caras de lá né velho Os caras porra, bagulho doido E na época Eu também não tinha, tipo assim Eu achava que pra ficar famoso mesmo Eu fiquei famoso por causa das doideiras Que eu falo, tá ligado Deu meme, aí eu falei caralho mano, que porra é essa Só que o bagulho explodiu tipo assim Já fazia músicas, parada Montagem dos caralho Só que veio o bagulho do meme, o bagulho explodiu Tudo velho, aí eu me conhecia Por causa do meme do bagulho, até hoje E quando começou a entrar um dinheiro, a coroa ficou Porra, no início aí ela vinha pingadinho 50 conto Mas ela tipo assim, achava que era só tipo um bico Mesmo, tava fazendo um bico Mas quando entrou um bagulho, eu fora do normal Tipo assim Porra velho, a primeira semana eu acabei com tudo Acabou com tudo como? Dinheiro vinha na mão Torrada, estava tudo, igual maluco Agulinhado, porque tipo assim Não sei se você é assim Tipo, a gente que nunca teve nada Tu é adulto o tempo todo É pra escola o mesmo tênis Meu tênis tinha um tênis em branco Tênis era tipo assim, era branco Só tinha esse tênis Eu usava pra sair e pra ir pra escola Aí minha mãe veio e lavou, tá ligado? Botou tipo em cima do telhado assim Só que aí bateu o sol só de um lado Aí um ficou amarelo, outro branco Pô, e a pra escola só tinha esse tênis Tá ligado? Tipo assim, não tinha nada Do nada tu pega uma malotão na tua mão Tu acha que tá rico, filho Eu pensei que eu tava rico Falei, cara, eu tô rico Aí gastei a porra toda O dia seguinte tava pobre Minha mãe já veio e me chamou Tipo assim, a gente que trabalha com esses bagulho Tem que ter sempre alguém ali do lado, né? Senão tu fica maluco, velho Minha mãe e minha só Acho que minha mãe sempre tava ali Eu tô gastando a mão em roupa, bebida Essas porra É, tá ligado? Comida, né? Tu pagava tudo pra todo mundo, velho Caralho, foda-se Combo, pá Tá ligado? A pessoa vem se aproximando Aí é a foda Minha mãe falou Pô, cara, você tem que se ligar, mano Porque isso aí Você faz um dinheiro hoje Mas amanhã você pode não fazer, tá ligado? Não pode ser Então você tem que criar uma conta Tem que guardar seu dinheiro Pode gastar, mas Gasta com, né? Bagulho Eu fui e escutei Que eu escuto muitas pessoas Falei, caralho, é mesmo, né? Pô, eu tô viajando Tu consigo comprar umas palavras da hora assim? Pô, maneiro, graças a Deus Pô, se comprasse parada A família pô, deu uma melhorada Tão aguardando aí Não, foi pra Copacabana Você Foi a raia do carro Não, mas eu fui visitar Você mora lá no Você mora Copacabana não Mora em Niterói, cara Oxi Niterói é algum metro quadrado lá 2 milhão Niterói é bom lá Pô, maneiro Tá a gente praia bolada Pode crer Niterói é tipo É lugar bom do Rio, não é? Ou não? Então, mano, Niterói Niterói é fora do Rio, não é? Então, Niterói é do outro lado da ponte Niterói, tá ligado? Pode crer Tipo, tem Rio É... Barra, Copacabana E tipo, do outro lado da ponte Niterói É Niterói Aí tem São Gonçalo e Niterói Tipo, São Gonçalo é um bagulho mais Pá Niterói é um bagulho um pouquinho Pá, pin Pá, pin Pá, pin Entendeu? Tipo assim, né? O dia de São Gonçalo Dá uma melhoradinha Já vai pra Niterói Quanto é um aluguel em São Gonçalo? Dois quartos, banheirinho e pássaro Depende do lugar, mano Tipo assim, São Gonçalo Não tô escolhendo São Gonçalo Só que São Gonçalo Tem muito lugar bom, tá ligado? Num lugar bom No melhor lugar de São Gonçalo E não, pô Depende Tem as casas De três mil, quatro mil